Conha Aí a live do movimento Tá, o pessoal tá informando aí Que na verdade o movimento mesmo é amanhã Tá Aí Não vieram todo mundo ainda hoje Dá pra vir mesmo o pessoal aí Na parte da noite e amanhã Mas tem um pessoalzinho já aqui O pessoal de moto Tem O pessoal de Que veio aqui de Paracatu De Minas Lá no fundo lá Caminhãozinho baú lá no canto lá Tem peijoada pra todo mundo Grátis Aqui atrás de mim aqui O treo elétrico Lá atrás lá o pessoal de moto E é isso aí E lembrando que o movimento mesmo é amanhã Viu Pessoal Pelo que eu conversei com o pessoal aqui Estou meio puto ainda Com a questão aí do Jornal Nacional Nossa Falando merda lá Mas é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.